Estou vendo aqui a roupa da Zoe... Ah, aqui é a criação... Não é uma roupa da Ladybug do Cat no ar? Não, tipo... É uma coisa... Segura aí! Ah, então não é aquilo lá? Não, não é. Eu estou atrasada, mas estou lá! E esse povo ainda vai aparecer no cinema? Com a sanitação de Bob Roth. Graças a eles, eles não iam aparecer no cinema. Ai! Ah, amiga! Você pode me adiar, mas eu te amo e sempre vou amar. A prefeitura autorizou fazer um filme nessa linda escola muito boa de Paris. É, não estou fazendo filme, que eu autorizei. O mundo pode te adiar, mas eu sempre vou te amar. Isso é ridículo! Totalmente ridículo! Eu fiquei sabendo que eles melhoram o humor. Vamos lá, Sabrina, agora! Como se atreve... Mas você dá um papel principal, mas minha mãe aparente já apareceu do nada! Você disse que o Nathaniel desenha que nem um neném, a sua irmã meio aparente é muito chata e a Marinette é ridícula, totalmente ridícula. Eu disse isso? Que mais grosseira? Mas eu ainda continuo achando. Tchau, 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 tchau!